Ah, mas por que comigo? Eu não mereço isso. Ninguém me entende. São todas frases muito comuns no vocabulário de alguém que sofre de vitimização. Essa é a websérie Acelera Sua Carreira sobre Autosabotagem. Culpar os outros ou o ambiente e se colocar à mercê da sorte pode acabar tirando a sua habilidade de responder aquilo que acontece com você e acabar te sabotando. Pode ser que ao enfrentar problemas ou se sentir impotente para fazer algo, a gente, mesmo que inconscientemente, acaba se vitimizando. Existe um conceito da psicologia que fala sobre o lópus interno e o lópus externo de controle. Lópus significa local e, portanto, tem a ver com onde você deposita o controle sobre aquilo que acontece com você. Se ao se atrasar para uma reunião você culpou o trânsito ou o despertador que não tocou, isso é o lópus externo de controle, pois você depositou o controle sobre aquilo que aconteceu com você no ambiente. Como seria se você tivesse o lópus interno de controle? Nesse caso, independente do que aconteça com o ambiente, e sim, em muitos casos, as coisas no ambiente vão deixar tudo ainda mais desafiador para você, a questão é o que você pode fazer a respeito disso. Lembrando do exemplo da reunião, se você já sabe que tem muito trânsito, então é se planejar para sair ainda mais cedo de casa, ou vendo que você irá se atrasar, avisar a pessoa que está te esperando e pedir desculpa por ter planejado de maneira equivocada o tempo de percurso até a reunião. Além de conhecer todos os sabotadores que falamos aqui, é importante ir a fundo e entender o que está por detrás deles. Será que eles têm relação com algum medo seu? É disso que a gente vai falar no próximo episódio.